Está distante, Eliemar. Desde a semana passada, que nós temos uma demanda pendente em relação à população de Paquetá, que ficou de se ter uma reunião, e essa reunião não aconteceu. Ficou de ser de ela a posteriori. Eu gostaria exatamente do empenho de vós, no sentido de que realmente a gente produzisse essa reunião, entendeu? Inclusive com a presença do secretário de transporte, para saber se há condições de resolver ou não. Eu acho um absurdo simplesmente a gente não ter condições de resolver um problema seríssimo para uma população que encontra-se ilhada e impedida, inclusive, de ir e vir. Era essa a questão de ordem. Eu quero lembrar que a reunião foi marcada, e a gente teve que antecipar para as 10, e a pessoa que tinha marcado as barcas pediu cancelamento. Vou cobrar a remarcação e volto para falar com a V. Exª. Nada mais a tratar na ordem do dia.